Tênis, o bravo Tu tá aí, costurado, de radinho, na cintura Moreninho, tatuado, sem camisa, de bermuda E aí, monstro, me arrasta pro teu barraco Soca, 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 com pressão Soca, 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 com pressão Soca, 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 com pressão Eu cheguei pra fazer, se apirar, vai tremer Hoje eu vou bagunçar, jogando a rapa E aí, monstro, me arrasta pro teu barraco Soca, 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 com pressão Soca, 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 com pressão Soca, 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 com pressão Tu tá aí, posturado de radinho Na cintura moreninho Catuado, sem camisa, de bermuda E aí, monstrão Me arrasta pro teu barraco E soca, 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 soca Com pressão Soca, 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 soca Com pressão Soca, 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 soca Com pressão Eu cheguei pra fazer Cê virou, vai tremer Hoje eu vou balançar Jogando a raba E aí, monstrão Me arrasta pro teu barraco E soca, 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 soca Soca, soca com pressão Soca, 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 comp pressão Soca, 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 com pressão Denis, o bravo